Recentemente, a Rússia apresentou seu mais novo caça S-75 em uma feira internacional nos arredores de Moscou. O novo avião é derivado do caça S-57 de quinta geração. Foi informado que o caça monomotor é baseado em tecnologia stealth e é equipado com um compartimento interno para armazenar os mísseis. O caça terá uma carga útil de mais de 7 toneladas e será capaz de atingir até 6 alvos ao mesmo tempo. Mas o que vem circulando nas redes sociais, inclusive em alguns canais de assuntos militares, é que esse caça poderá vir equipar a Força Aérea Brasileira no lugar dos F-5. Porém, não existe nenhuma prova, e muito menos interesse da FAB, em adquirir outro caça além do Gripen. Recentemente em entrevista, o comandante Carlos de Almeida Batista informou que a FAB está focada em ampliar a quantidade de caças Gripen, com a hipótese de dobrar, chegando assim a 66 aviões.